O telefone toca e, curiosamente, é o próprio número de celular que aparece. Como se a pessoa estivesse ligando para ela mesma. Mais um golpe dos criminosos para a clonagem do aparelho. Hoje em dia, nossos telefones carregam grande parte de nossas informações pessoais, como o CPF, dados bancários e senhas. Viraram o alvo preferido de bandidos do mundo virtual. Cíntia foi uma das vítimas. Teve o aplicativo de mensagens clonado e pediram dinheiro aos contatos como se fosse ela. Eles pedem PIX porque o PIX não é devolvido pelo banco. Imediatamente cai na conta. São contas, geralmente, de São Paulo ou do Sul, que não são do mesmo estado. E, infelizmente, é um transtorno muito grande, pois não adianta trocar chip, não adianta tirar chip de celular, não adianta trocar de celular, porque eles clonam a conta do WhatsApp. Os golpistas tentam, de todas as maneiras, acessar contas online e interceptar dados. E até obter acesso através de aplicativos. As queixas de vítimas dos golpes só aumentam. Quando conseguem acesso a informações confidenciais, agem rápido para conseguir dinheiro. Com a esposa de Edson, foi assim. Você pode fazer, amiga, um pagamento para mim via PIX? Tenta aí ver se dá certo. O valor era de R$ 980,00. Era um valor parecido com o que a minha esposa tinha que pagar essa nossa amiga. Quando eu fiz, logo em seguida, o golpista pediu. Ah, faz mais um pagamento para mim aí de R$ 1.700,00, que eu não estou conseguindo aqui. Amanhã a gente se acerta. Aí nós desconfiamos que realmente se tratava de um golpe. Em resposta aos golpes, as operadoras estão implementando medidas de segurança, como verificações de identidade, através da digital e outras ações. A polícia também investiga os casos. Em caso de suspeita, é bom checar com fontes seguras e, se descobrir algo, avisar a autoridade policial. Sempre a nossa dica, o nosso conselho, você não deve passar informações por telefone, não deve passar informações por celulares. Pessoas que liguem para vocês passando por funcionários de banco, de instituições financeiras, de INSS, solicitando até, não só as informações, mas confirmação sobre informações. Você não dê, dê preferência aí pessoalmente até a sua agência.